15 de junho é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. O mês é marcado pela cor violeta. No Vale do Aço, várias atividades estão sendo realizadas sobre esse tema. Marcos Lessa e Rodney Ferreira, eles acompanharam uma das iniciativas e trazem os detalhes para a gente aqui. Marcos, onde é que vocês estão? Me conta aí. Bom, a gente está aqui na Praça 1º de Maio, no centro de Patinga, onde acontece uma ação alusiva ao dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. A gente vai conversar aqui com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o Vasco Lagares. Muito obrigado pela participação, Vasco. Além desta ação, quais são as outras atividades que vocês realizarão ao longo deste mês? Nós vamos realizar blitz educativo em alguns semáforos da cidade, em algumas praças. Nós também vamos realizar uma audiência pública em parceria com a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB e a Câmara Municipal de Patinga, no dia 27, e ações dentro das organizações sociais que prestam serviço para a pessoa idosa. São ações de mobilização, de conscientização, voltadas para o direito da pessoa idosa e o combate a qualquer tipo de violência. Como está a situação do número de violação contra a pessoa idosa no município de Patinga, Vasco? Olha, nós temos observado um aumento no número de denúncias que chegam pelo Disque 100 ou nos nossos órgãos de prestação de serviço para a pessoa idosa, principalmente a questão do abandono, da violência física e da violência financeira. Infelizmente, após a pandemia do Covid-19, esses números aumentaram muito e a gente tem que se organizar para combater qualquer tipo de violação de direitos da pessoa idosa. O que impede as denúncias? O medo ainda prevalece? Além do medo, o tabu, porque as denúncias, as pessoas acham que quando acontece dentro do seio familiar, a gente não tem que se envolver e é o contrário, né? Violência não pode acontecer em local nenhum. Então, o medo de denunciar, o medo de ser contra um filho ou um parente ou um amigo, então, nós temos esse medo e esse tabu da violação de direitos que acontece no seio familiar. Tá certo, Vasco. Obrigado pela sua participação. Marcos Lessa para o Balanço Geral. É importante a conscientização aí, viu Marcos? Trabalho importante.